Strike de alta e de baixa, se alguém aí caiu nesse vídeo porque tava pesquisando no YouTube boliche, strike, meu amigo, você caiu no vídeo errado aqui, o papo é day trade, brother. Vamos lá, padrões de candlestick episódio 6, calma, pode assistir esse episódio, depois você pega pipoca e assiste os outros e bora pra aula. Esse padrão é formado por 4 candles, é similar aos 3 corvos ou 3 soldados brancos e é um padrão de descanso do mercado pra dar continuidade ao movimento. Então vamos visualizar aqui no gráfico diário, 3 dias seguidos, deixando máximas e mínimas mais altas, até que no quarto dia o mercado abre em novas altas e derrete, deixando uma mínima mais baixa do que a do primeiro candle. Ou seja, esse quarto dia limpou toda a alta dos últimos 3 dias. Se a tendência que precedeu esse padrão for forte, isso deve ser encarado como uma mera realização de lucros. Pensa bem, isso vai dar mais força pra tendência, o mercado já descarregou o suficiente, limpou 3 dias de alta, tá pronto pra retomar a tendência. O quarto candle é a realização de lucros, o mercado respira o suficiente pra continuar a tendência. Pra você decorar, pensa da seguinte forma, o mercado tá em tendência de alta, você vê 3 dias seguidos o mercado deixar mínimas e máximas mais altas. Beleza? No quarto dia você vê fechar um candle preto que preenche os 3 candles brancos. Ao invés de virar a cabeça pra venda, como a maioria das sardinhas vão estar fazendo, você na hora vai lembrar do padrão strike de alta, porque assistiu a essa aula e deu um like e se inscreveu no canal e ativou o sininho, olha que maneiro. Agora vamos entender a psicologia por trás do padrão, essa é a minha parte preferida. O mercado tá lá na tendência de alta, quem tá comprado tá ganhando dinheiro, quem tá vendido tá operando contra a tendência, reclamando, falando que a análise técnica não funciona e a tendência de alta segue firme e forte, beleza? Aí o mercado deixa 3 dias lindos de máximas e mínimas mais altas, até que no quarto dia, que abre na direção da tendência, fazendo novas máximas, o mercado realiza lucros. Pessoas que já vinham posicionadas nessa tendência de alta, alguma hora realizam lucros, certo? Isso faz o mercado ir na direção oposta, mas ainda não foi caracterizada a reversão, muito pelo contrário, o mercado limpou 3 dias de alta muito rápido, o cara que quer entrar vendido não quer entrar baixo, ele quer entrar alto. Então, por mais contra-intuitivo que possa aparecer no início, quando a gente vê uma barra dessa, a cabeça já começa a pensar em venda, mas o ponto de entrada na venda foi lá no alto, o big player realizou lucro lá em cima, portanto o mercado já realizou e a tendência de alta pode prosseguir. Na próxima aula eu vou revelar um padrão que eu me amarro, então não viaja te perder, valeu!